para a torcida. Futebol. E a Comebol Libertadores está batendo a porta a vascaína. E o que será que a galera está achando do time versão 2018? É o que a Caroline Patati foi conferir nas ruas do Rio de Janeiro. Alexandre Campelo tomou posse no Vasco depois de ser escolhido em uma eleição confusa, turbulenta e cheia de reviravoltas. Tem muito vascaíno que ainda está tentando entender o que aconteceu desde o início do processo eleitoral do clube. Teve urna anulada, intervenção da justiça e até administração provisória. Motivo de dor de cabeça para muita gente. E as vésperas de uma Libertadores. Não cheguei a entender muito bem não. Preocupa um pouco, mas política sempre meio complicada, em qualquer aspecto. Até no futebol, a gente está nessa apreensão, acho que vai dar tudo certo. A escolha do Conselho Deliberativo contrariou a preferência inicial dos sócios pelo candidato Júlio Brante. Mas o fato é que o novo gestor precisa de imediato enfrentar uma série de desafios. Algumas preocupações vêm primeiro, pelo menos na lista dos torcedores. Para mim, eu não concordei, porque quem tem que botar presidente lá são os sócios, não o Benemédio. Uma restituração lá, principalmente financeira, né? Tentar trazer jogadores com potencial, porque o Vasco esse ano vai disputar tudo quanto é campeonato. E assim, do jeito que eu estou vendo aí, se continuar do jeito que está, a gente vai brigar de novo para não cair. O Cruz Maltino estreia na Libertadores contra o Universidad Concepción, do Chile, ainda buscando uma vaga na fase de grupos. O clube fez algumas contratações, mas nenhum nome de peso. Por outro lado, perdeu nomes importantes, como o Matheus Vital e o zagueiro Anderson Martins. Na verdade, tem que trazer tudo, menos na... a gente só não precisa mexer no goleiro. Dá para frente, tem que trazer tudo, porque assim, por exemplo, o Nenê. Eu gosto muito do Nenê, mas ele já é um jogador já com uma certa idade. No caso, eu acho que o gente, o gente mesmo, um zagueiro e um centroavante. E o Luiz Fabiano, hein? Se recupera de uma nova cirurgia e não tem prazo para retornar aos gramados. Sobre ele, as opiniões divergem. Não, não, não tem jeito. Ele decepcionou a gente, cara. A gente pensava que ele ia fazer muito gol, ia ser o cara do time, o dono do time, ia comandar, mas ele não correspondeu as expectativas. Espero muita coisa dele ainda, sendo que ele não tem culpa, ele está machucado, mas vamos esperar ele sim. Se Deus quiser, ele vai ficar bem, vamos ajudar muito a gente na Libertadores aí. Em meio a incertezas e preocupações, pelo menos uma coisa é certa. O amor do Vascaíno pelo clube e a esperança em dias melhores são maiores do que qualquer coisa. O técnico é muito bom, tem que acreditar nele. É meu time e, apesar de tudo, eu sou vascaíno. Não interessa, na Série B, Série C, Série D, Série A, eu vou continuar sendo vascaíno. Legal, hein? Olha, teve um torcedor ali nesse material da Patate, me chamou a atenção e ele está coberto de razão, viu? Super sincero. Eu ainda acho estranho também, num período, num momento em que os clubes investem tanto em planos de sócios e torcedor, no mínimo o torcedor deveria ter esse direito realmente, de colocar o presidente na cadeira. E não passar duas chapas para um conselho deliberativo, para o benemérito escolher o presidente. Deveria ser um processo mais direto. Seria mais do que justo, né? Porque fica um clube do bolinha, ou seja, escolhem sempre os mesmos. E, desculpa, Kessá, estamos falando de um dos clubes com a história mais democrática do futebol brasileiro, o Vasco. Bom, mas o fato é o seguinte, existe um processo que tem que ser respeitado no Vasco da Gama. A gente pode até contestar a forma de escolha do presidente, mas ela é legal estar dentro do estatuto. O que a gente tem que discutir, então, é a mudança desse estatuto que permita ao sócio do clube diretamente escolher o presidente do Vasco da Gama. Porque, assim, o ideal seria... Quantos milhões de torcedores do Vasco nós temos no Brasil? 10 milhões? 11? 12? 15? O ideal seria que cada um deles pudesse votar no presidente. Isso é impossível. Porque tem Vascaíno morando em Manaus, no Acre, em Recife... Ah, mas os sócios, sócio em dia, né? Mas pelo menos os sócios que pagam em dia para escolher o presidente. Mas eu vou manter a minha opinião porque tem muito Vascaíno bravo comigo. Eu entendo o seguinte, o Vascaíno tem que torcer para o time. Não tem que ir para o estádio e gritar o nome do presidente. A questão política é a questão política, o time é o time. Não gostar do Campello é o direito do torcedor. Se puder fazer alguma coisa para tirá-lo, então busque na justiça se existe esse caminho. Não vejo, sinceramente não vejo. Repito, foi eleito de forma democrática dentro daquilo que o Vasco definiu como processo para eleger o presidente. O torcedor tem que ir para o estádio e torcer para o time. O Zé Ricardo não tem nada a ver com essa história. O atacante do Vasco não tem nada a ver com essa história. O Martim Silva não tem nada a ver com essa história. O time é uma coisa, o processo político é outro. O Vascaíno tem que colocar isso na cabeça e o Vasco está acima de tudo, absolutamente de todos. Tem que pensar dessa forma. É a minha visão. Não fique chateado não, Vascaíno. Não tenho nada a ver com quem é o presidente do Vasco. Mas o mais importante é o time de futebol. Pois é, vamos dar uma olhadinha então no provável time do Vasco para a partida de hoje à noite. A gente tem aqui o campinho. Gabriel Félix, goleiro. Rafael Gagliardo na direita. Luiz Gustavo, Ricardo e Alain Cardoso. No meio, Andrei e Bruno Paulista. Estreia do Rildo. Provável estreia do Rildo. Com a volta de Nenê, Guilherme Costa e Caio Monteiro. Esse é o provável time do Vasco. Ainda alguns nomes desconhecidos do torcedor. Mas é bom já ir se acostumando porque... Eu estou na dúvida agora aqui. Parte da temporada pode ser isso. Caio Monteiro? Não, não, não. O Rildo. O Rildo não jogou? Não entrou contra o Nova Iguaçu? Acho que o Rildo... Vamos conferir aí? Vamos conferir? Não, não, não. Não, não, não. Se ele entrou no segundo tempo? Ele estreia. Não, acho que ele faz a estreia hoje. É um bom homem. A produção vai aposar essa informação para a gente. Agora, informação também sobre esses jogadores que estão no campinho, que é sada aí. Você já analisando esse provável time do Vasco. O que você sabe, você que é sempre muito bem informado no mercado paulista, o que você sabe da possibilidade do Nenê se transferir para o São Paulo? Cuidado com o que você vai falar, que o Nenê já ficou brabo com você uma vez, quando você falou do interesse do Corinthians. Nenê são dois trabalhos, ficar bravo e, se existe o termo, desficar. Gosto muito do Nenê, acho que o Nenê é um grande jogador, concentrado, é muito importante para o Vasco da Gama, foi importante nesse período difícil para o Vasco. Se encaixaria muito bem no São Paulo, na minha visão. É. A informação é essa. Para o lugar do Cueva, o Cueva se foi, o Cueva vai embora, logo, logo, mais cedo ou mais tarde. O Nenê parece mais comprometido. Seria muito legal ter o Nenê e o Diego Souza mais adiante. Há um processo, precisa-se discutir quanto vai pagar para o Vasco da Gama e os salários para o jogador. Basicamente é isso. Ou seja, está faltando tudo. Não, vamos falar. O Vasco não vai liberar tão facilmente assim, para mim, a principal estrela da companhia. A gente vai falar um pouquinho mais no Bom Dia, Fox, ainda hoje, sobre o São Paulo, né? O São Paulo com essa possibilidade de perder o Cueva. E aí eu já adianto uma notícia aqui. Tem gente que, se pintar proposta, vai assinar a venda sem saber quanto é. Na hora. Cueva, por aqui. Cueva, por aqui. E, aliás, Cueva, quem é você para achar que é maior que São Paulo, né? Está com o pé na Cueva. É, está com o pé na Cueva. Boa. Já, já a gente fala do São Paulo. Enquanto isso, no Vasco, a gente continua falando do Vasco, Luiz Fabiano, hein? Luiz Fabiano, já que estamos falando aí de São Paulo, Vasco, lembrei do Luiz Fabiano. O jogador pode pedir a rescisão do contrato com o clube. Depois de passar por uma nova cirurgia, o atacante agora se recupera em São Paulo. E deve ficar afastado dos gramados por três meses. A tendência é que o Luiz Fabiano se reúna com a nova diretoria do Vasco para definir o futuro. Se vai optar pela rescisão ou não. Bom, o jogador tem contrato até o fim do ano e, em 20 jogos até agora, pelo Cruz Maltino, marcou apenas seis gols. Uma pena se arrepender em dia, hein, Queçada? E até essa nova cirurgia, que talvez ele passe, isso pode até causar aposentadoria. Pois é. Ele não descarta a possibilidade de se aposentar. O projeto final da carreira seria defender a Ponte Preta. Seria encerrar a carreira na Ponte Preta, é o que eu sei de bastidor. Mas, diante dessa situação clínica, e mais quantos meses aí para se recuperar, estou mais nessa linha do João. Está perto de dizer adeus para o futebol. Pois é, mas o cara com a história do Luiz Fabiano... Uma pena. Eu gostaria de ver o Luiz Fabiano se aposentando dos gramados e jogando. Eu também. Eu acho que seria mais bacana para o jogador. O Futebol Fabiano, olha, um grande atacante do futebol brasileiro, futebol mundial, o cara de Copa do Mundo, enfim. Terminar nessa situação, se recuperando de cirurgia no joelho... Ele vai ter vontade de fazer todo o processo de recuperação? Porque a coisa mais chata é fazer fisioterapia. Amigos fisioterapeutas, não é isso que eu quero dizer. É melhor jogar bola do que ficar toda hora na sala ali para fazer recuperação. Será que ele está disposto a três, quatro, cinco meses fazer isso para voltar em alto nível? Estamos falando de um semestre inteiro sem bola, só trabalhando o condicionamento físico. Será que o Luiz Fabiano ainda tem essa vontade, esse desejo, esse pique? Não sei, não vejo. Sinceramente, não vejo. Eu acho que o Luiz Fabiano... A gente esperava mais o Luiz Fabiano jogando em um grande clube da Europa, né? Isso nunca se concretizou, apesar de ter sido o atacante de Copa do Mundo do Brasil, jogou em grandes clubes por aqui, mas acho que ficou faltando um pouquinho ele despontar num grande europeu lá. É, pelo Sevilla ligou a Liga Europa, né? Igual uma Liga Europa. Mas não é um time que a gente pode considerar um time do primeiro plano de Europa. Talvez, talvez. Bom, a gente segue falando de Vasco, porque agora o Campelo é o presidente. E aí fica a pergunta. Será que realmente acabou a era de Eurico Miranda na colina?